Conseguiram visualizar? Eu contornei ali, olha. É uma veia saltada, mas ela não tá vermelha. Não é uma fibrose, mas ali mostra a região de quadril, região de lombar, né? Então, uma dor e também mostra ao mesmo tempo dor porque é veia. E crônico porque ela tá assim esbranquiçada, parecendo uma fibrose. Aí eu vou mostrar pra vocês qual que é o caso. É essa questão aqui que eu contornei, olha, da coluna. Mostra a coluna dela, que tem duas vértebras, L3 e L4, estão encostadas. Tá mostrando que ela tem dor e que isso aí é uma coisa crônica, é antiga.